A partir deste mês, as cores de duas categorias de óleo diesel vão mudar. O objetivo é evitar fraudes nos postos de gasolina. A troca de cores vai atingir dois tipos de óleo diesel, o S1800 e o S500. A partir de agora, o diesel S500, antes amarelado, vai conter um corante vermelho. Já com o S1800, vai acontecer o contrário. O corante vai ser retirado e ele passa a ter a sua cor natural, o amarelo mais escuro. A mudança é para evitar que o S500 possa ser vendido como se fosse um outro tipo de óleo, menos poluente. A concentração de enxofre determina o nível de poluição do óleo combustível. Quanto mais enxofre, mais poluente. A questão da coloração com certeza coíbe a venda do diesel S500 no lugar de um diesel S50 ou S10. Mas além disso, a ANP tem as ações de fiscalização, tem o programa de monitoramento que visita os postos constantemente. Então, existem várias ações que vão garantir a qualidade desse combustível. A mudança de cores é uma das estratégias da Agência Nacional do Petróleo, que quer adotar cada vez mais versões menos poluentes de combustível para melhorar a qualidade do ar. A mudança de cores é uma das estratégias da Agência Nacional do Petróleo. A mudança de cores é uma das estratégias da Agência Nacional do Petróleo. A mudança de cores é uma das estratégias da Agência Nacional do Petróleo.